Você é assim Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa E de ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente canta A gente não se cansa De ser criança De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Você é assim, sonho pra mim E quando eu não te vejo eu penso em você Desde o amanhecer e até quando eu me der Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor O meu melhor amigo é o meu amor O meu melhor amigo é o meu amor When he comes to me, I am ready I wash his feet with my heavy knees Forgive him when his song lies to his grave Even after three times, he betrays me I'll break him down, break him down, down I'll kick with no crown, kick with no crown I'm just a holy fool, baby, it's so cruel, but I'm still in love with you, baby I'm just a holy fool, baby, it's so cruel, but I'm still in love with you, baby Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau 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 Amém. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal